Barão de Jaguarito, Barão de Jaguarito de Juca Trânsito tranquilo, tem hora que essa rua aqui mano é muito movimentada Até pra passar aqui fica ruim O garrafamento É ela mesmo Melhor vir por aqui, porque se eu não vou ir por aqui eu tenho que dar maior voltão Pra chegar aqui na rua de novo E subindo direto pela Paula do Espontinho você já entra na rua É, Barão de Jaguarito que já vai entrar na Engenheira Adel Chegamos aqui, a coleta é aqui mesmo, na espina Vamos ver se vai dar bom Fala abençoado Corre não filho, não corre não, não corre não, eu já te vi Não corre não, eu já te vi Oi? Pode ficar indo Pode ficar indo? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau